Olá, arteiros e arteiras, tudo bem com vocês, meninas e meninos? Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir desculpa a vocês por eu não ter postado vídeo essa semana, porque eu peguei uma encomenda muito grande, como tá tendo agora, já é a semana do dia dos professores e das crianças, eu peguei muitas encomendas, mas aí eu vou compartilhar com vocês aqui essas canetas formatura do curso de pedagogia, não sei se vocês sabem, eu também sou professora e recebi uma encomenda da professora Fátima lá da faculdade e ela vai presentear os seus alunos com essas canetas formatura de pedagogia, eu vou estar filmando aqui para vocês verem, ó, fiz todas, olha que linda essa, fiz japonesinha, fiz loiras, fiz moreninhas, ó, menino também ela pediu, porque ela tem seis alunos meninos, rapazes que estão se formando agora no curso de pedagogia, e você que não é inscrito, que tá vendo o meu canal agora pela primeira vez, já peço que você se inscreva, compartilhe, se você também quiser presentear também, vou deixar meu zap também, meu e-mail, que aí você pode estar fazendo sua encomenda. Você viu que coisa linda, meninas, ó? Nessa lembrancinha, nessa... Eu vou enviar no pacote, já no saquinho transparente, ó, já com a minha... Vou grampear, ó... Coloquei aqui o meu... A minha... O meu cartãozinho. Vou fazer isso em todas, para mim, tá... Tá enviando para ela. Ó, menina, espero que vocês tenham... Tenham gostado, ó. Ó, o menininho também, que lindo esse aqui, esse menininho, ó. Cabelinho cachadinho. Eu adoro essas bonecas cachadinho. Cabelo cachadinho, moreninho. Tem as loirinhas, ó. Fiz algumas... Com algumas expressões também, ó, diferente. Com a bochechinha de lado, assim, o sorriso do lado, o sorriso mais aberto. Eu usei a criatividade aí, para que ela veja como que ficou. Já mandei algumas fotos e ela adorou. Então, é isso, meus amores, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos aí, tá? E é isso. Fica com Deus. Tchau!